Pessoal, está havendo uma grande corrida aqui no Brasil do pessoal procurando a nota de dois reais impressa na Suécia. Vamos entender esse assunto. Será que você tem uma aí na sua carteira? Essa notícia foi sugerida por Alisson Weiss e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem que em determinado momento, pelos anos de 2016 e 2017, o Brasil contratou a impressão de notas lá na Suécia. Por quê? Porque a casa da moeda aqui no Brasil já estava imprimindo tanta nota que não dava conta de gerar todo o dinheiro que precisava. Teve toda a inflação do período Dilma. Então o governo brasileiro contratou uma empresa na Suécia para imprimir notas de real. E isso foi feito. Não foi uma quantidade muito grande, não. Foi principalmente notas de dois reais. E como é que você identifica uma nota de dois reais impressa na Suécia? Bem, ela começa com um DZ, esse número de série que aparece aqui debaixo da tartaruguinha, começa com um DZ. Então se começar com um DZ, você sabe que a sua nota foi impressa na Suécia. Tem também aqui uma, escrito aqui no ladinho, uma informação, Crane AB, que é o nome da empresa sueca que imprimiu essas notas lá. Então, dá uma olhada na sua carteira. De repente você tem uma nota da Suécia. Não sei se vale muita coisa não, tá? O pessoal que coleciona a moeda está buscando essa moeda. Talvez eles paguem um pouquinho mais. Mas não acho que vai ser uma fortuna que você vai ganhar dinheiro com essa nota não, tá? É só uma curiosidade mesmo, até porque tem muitas dessas notas em circulação. Não é tão difícil assim acertar isso daí, né? Agora, o rapaz que sugeriu a notícia, o Alisson, aproveitou e fez uma pergunta que é a seguinte. O que impede um país de imprimir notas de outro país e causar inflação lá no outro país, né? Porque você sabe, o que impede, por exemplo, eu de imprimir notas do real, né? É lógico, a legislação proíbe isso. Seria crime. Falsificação de moeda, né? Mas por que eu não poderia fazer isso? É só comprar uma impressora bacana. Vamos supor que eu sou uma pessoa com dinheiro, que eu tenha muita grana. Eu compro uma impressora igual a do Banco Central Brasileiro, lá da Casa da Moeda, né? Uma impressora, uma máquina. Você compra ela, compra a tinta, compra o papel certo. E imprime igualzinho uma nota. Seria uma nota que seria falsa, mas não teria nenhuma diferença em relação à nota verdadeira do real, né? Só que aí o que acontece? Justamente pra evitar esse tipo de problema, o Banco Central, ele coloca uma série de dispositivos de segurança na nota, né? Tem, não sei o que lá, marca d'água, fita colorida, impressão de alto relevo, fundo especial, micro impressões e coisa e tal, né? Mas, da mesma forma, para pra pensar, né? Tudo isso daqui, a Casa da Moeda, ela faz, né? Ela gera notas desse tipo. O que me impede de comprar essas coisas todas também? Uma marca d'água, uma fibra colorida, impressão de alto relevo, essa coisa toda. Eu consigo imprimir uma nota igualzinha à nota de real, que seria totalmente indistinguível de uma nota verdadeira, né? Mas tem um porém. Qual que é o porém? Que não... Principalmente essas medidas de segurança aqui, muitas delas, são produzidas de forma tecnológica por algumas poucas empresas. Basicamente, uma empresa europeia e uma empresa americana. E essas empresas só vendem para governo. Então, você, pessoa física, você não conseguiria comprar a tinta correta, o papel correto, todos esses detalhes, você não conseguiria comprar, porque simplesmente essas empresas só vendem para governos. Esse é o motivo pelo qual você não consegue fazer isso, né? É lógico, tem gente que falsifica notas por aí, né? Mas a qualidade é inferior. Se você prestar atenção, se você checar a nota, a qualidade é inferior, né? Enfim, o que a gente estaria falando aqui seria da hipótese de alguém comprar todo o equipamento e fazer uma nota indistinguível da nota verdadeira, da nota gerada pelo Estado, né? Mas aí entra um outro aspecto aqui, né? É ok, só governos podem imprimir moeda, né? Mas o governo, ele pode imprimir moeda de outro país, né? Como mostrado aqui, a Suécia imprimiu notas de R$2. Tudo bem, foi um contrato com o Brasil, não acho que a Suécia vai fazer isso, até porque falsificar nota de R$2, né? Por favor, né? Mas, enfim, o que impediria, por exemplo, a Suécia de imprimir um monte de notas de R$100 e ela botar aí no mercado e coisa e tal e fazer esse tipo de coisa? O que impede? Na verdade, nada impede. Na verdade, já foi feito no passado, né? Tem essa notícia aqui de 2016, que na verdade foi entre 2006, desculpa, 2006 a 2009 que fala justamente sobre um período em que a Coreia do Norte estava fazendo exatamente isso com o dólar, né? É lógico, para pra pensar. Se um país for falsificar alguma nota, não vai falsificar real, né, meu amigo? Pelo amor de Deus, né? É melhor falsificar dólar, euro, uma nota que tem valor, né? Então, o que a Coreia do Norte fez? Ela exatamente começou a usar as máquinas que ela usava para imprimir o dinheiro norte-coreano, que eu confesso para vocês que eu nem sei qual que é, mas como ela era um país, ela consegue comprar todas essas medidas de segurança, tinta certa, o papel certo, não sei o que lá, e começou a imprimir dólares. E o pessoal só pegou essa nota de dólar, por quê? Porque a nota era mais detalhada, era mais bem feita do que a nota americana. O pessoal americano começou a estranhar, porque era uma nota muito bem feita, acima do padrão que é usado para gerar as notas americanas, e aí que descobriram essa história que a Coreia do Norte estava fazendo isso. Era uma maneira dela se financiar, era imprimindo essas notas de dólar e usando elas no mercado internacional, comprando coisas com dinheiro vivo. Aí certamente tem todo um esquema para distribuir essas notas por aí, coisa e tal. Foi um escândalo na época, gerou problema internacional. Aí as empresas, essas empresas que só vendem para governos, passaram a se recusar a vender para a Coreia do Norte, até ela acertar essa coisa, parar de imprimir dinheiro. Então, em tese, pode sim, um país estrangeiro pode, em tese, imprimir dólar e coisa e tal. O problema tudo é esse, dá muito na pinta. Os americanos vão perceber que tem uma leva de dólar por aí. Os caras têm algum controle sobre isso. Então, essa é a resposta. Sim, pode fazer, uma nota é uma nota, não tem nada de mais isso daí. Agora, outra coisa mais impressionante é o seguinte, repara como é que realmente o dinheiro estatal, o papelzinho colorido lastreado em honestidade de político, realmente não tem nada de valor ali. O valor é puramente simbólico mesmo. E é por isso que eu acho muito engraçado quando algumas pessoas perguntam assim, ah, mas em que o Bitcoin é lastreado? Amigo, em que isso daqui é lastreado? Em que esse papelzinho colorido é lastreado, cara? Não tem nada lastreado em nada, no final das contas. O papelzinho colorido brasileiro é lastreado na honestidade de político. Agora que está chegando o mercadante do BNDES, o Haddad na economia, porque se você usa real, você está confiando nesse pessoal, porque se eles quiserem, eles destroem o valor do seu real. Aliás, estão ativamente planejando isso, né? Vão furar o teto de gasto, imprimir dinheiro pra caramba, e o dinheiro que você tem na sua mão vai perder valor, vai deixar de ter valor, né? Enfim, só para mostrar como é que realmente é um símbolo, e é um símbolo muito frágil. O Bitcoin é muito melhor do que isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.